Gente, seguinte, hoje iremos jogar aqui pela primeira vez o Fallout New Texas Ó, que a galera mandou uma dessa outro dia aí, foi engraçado aí, foi sem querer, por isso que foi engraçado Mas jogaremos Fallout New Vegas, vou testar né, na verdade, cheguei a testar né, mas testasse só o comecinho né A dublagem, tem uma dublagem pro jogo, né, feito por IA, mas aí eu não sei né, não vai tá Mas em 2015, quando eu fiz uma série do Fallout 3, que já era um jogo velho, eu falei, manos, terminando o Fallout 3 aqui Acho que, aí eu acho, não sei se ia jogar alguma outra coisa, mas falei, ó, quando der, vou jogar Fallout New Vegas Ai, esse já tem 8 anos Demorou? Vai tá aqui Demorou um pouquinho, mas agora, vamos lá Vamos lá então Primeira vez jogando Fallout New Vegas E é por causa da série, é por causa da série que deu um animado Porque eu tenho que jogar um monte de coisa aí, nem de eu estar jogando isso aqui Mas é o hype da série, terminei lá a série, achei a série muito legal Aí é hype-pou, hype-pou pra eu jogar Fallout de novo Mas não queria jogar o 3 nem o 4 que eu já joguei Não lembro nada dos jogos, mas Vou ver como tá aí o New Vegas Coloquei uns mods de gráficos, mas bem mais ou menos, porque uns outros tá dando erro Aí a legenda é da Game Virus, porque eu não consegui o outro lá, pelo Nexus Tá dando certo Então não sei até quando Vou tá com o PC funcionando Se eu mandar alguma coisa no WhatsApp de vocês aí, ou no Discord, não sou eu Estiver pedindo empréstimo, alguma coisa assim Ai, 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 então é nóis Vamos lá, né Então lembrando, né, se curtir aí, ó Quem tá na live, compartilha Quem for ver o vídeo depois no YouTube, deixa o likezinho, o comentário Porque eu não sei se eu vou fazer a série, né Tipo, ir do começo ao fim Mas pra gente ver aqui É porque eu tô com um monte de coisa pra jogar Mas se a galera curtir muito Olha, tem dublado essa parte aqui Quando o fogo atômico consumiu a terra Aqueles que sobreviveram o fizeram em grandes abrigos subterrâneos Quando foram abertos Os seus habitantes partiram através das ruínas do velho mundo Para construir novas sociedades Estabelecer novas aldeias Parece dublado do Max Payne 1 Com o passar das décadas O que tinha sido o sudoeste americano Uniu-se sob a bandeira da nova república da Califórnia Dedicada aos valores do velho mundo Da democracia e do estado de direito À medida que a república crescia Também cresciam as suas necessidades Os batedores se espalharam para o leste Em busca de território e riqueza Na extensão seca e impiedosa do deserto de Mojave Eles voltaram com histórias De uma cidade intocada pelas ogivas Que haviam queimado o resto do mundo E uma grande muralha que atravessa o rio Colorado O NCR mobilizou seu exército E enviou-o para o leste para ocupar a represa ruga E restaurá-la nas condições de funcionamento Mas do outro lado do Colorado Outra sociedade surgiu Sobre uma bandeira diferente Um vasto exército de escravos Forjados a partir da conquista de 86 tribos A legião de César Quatro anos passaram Desde que a república manteve a represa Apenas contra o ataque da legião Contra o ataque da legião A legião não recuou Do outro lado do rio Ganha força Fogueiras queimam Tambores de treinamento batem Apesar de tudo A New Vegas Strip Permaneceu aberta para negócios Sob o controle De seu misterioso supervisor O Sr. House E seu exército de tribais reabilitados E robôs policiais Você é um mensageiro Contratado pelo Mojave Express Para entregar um pacote na New Vegas Strip É, parece que estranho? O que parecia ser um simples trabalho de entrega Teve uma reviravolta Para pior Você conseguiu o que queria? Então pague Você está chorando na chuva, camarada Adivinha quem está acordando por aqui? É hora de receber o dinheiro Você poderia acabar logo com isso? Talvez os cãs matem sem olhar nos olhos Mas eu não sou dedo duro, sacou? Ó o dedo duro, olha lá O dedo durão lá Você fez sua última entrega, garota Dublagem de Miami? Não, peraí, né? Precisa xingar os computadores, né? Ó De onde você está Deve parecer uma onda de azar De 18 quilates A verdade é O jogo estava viciado desde o início Nossa, velho Cara, ó Ok, né? Ok, tem erros, né? A dublagem, tipo, já deixa bem Bem claro lá, né? É, mas, né? Só para ver É a primeira vez que eu vou testar jogar Um jogo Dublado por I.A., velho Mas não, cara Dá para jogar Não, calma aí Ó Ó Né? Você esteve inconsciente Por alguns dias agora Por que você não relaxa um segundo? Encontre sua orientação Vamos ver qual é o dano Qual é o seu nome? Você pode me dizer seu nome? Qual o nome, gente? Mais um da família Endo? Não posso dizer que é o que eu escolheria para você Mas se esse é o seu nome Esse é o seu nome Sou o Dr. Mitchell Bem-vindo ao Good Springs Agora, espero que você não se importe Mas eu tive que vasculhar aí na sua cachola Para tirar todos os pedaços de chumbo Eu me orgulho do meu bordado Mas é melhor você me dizer Se eu deixei algo fora do lugar Sotaque aí Uma coisa que, tipo Ah Como eu me saí? Bem, eu acertei a maior parte de qualquer maneira Coisas que me importaram Nossa, o boneco feio da pêla, né? Mas... As dublagens do original Que é tipo assim Eles pegam o tom, né? Da dublagem original No caso, né? E... É uma... É um tipo... Pelo menos que eu lembro de Fallout É meio canastrão, assim, né? Força sotaque mesmo, né? Aí tipo, meio que a Yá Tenta manter isso, né? Aí fica meio... Às vezes fica meio engraçado, né? Cara... Sei lá, velho Fazer um latino aqui, velho Latino com... Nome asiático, velho Vem, nós Ó O que é? É definição Meu Deus Só tem boneco horroroso, velho Ah, é verdade Estão jogando New Texas, né? Cara Na moral, velho Cadê embaralhar? Deixa eu olhar Toque e vier, veio Meu Deus do céu, mano Tu fez esses bonecos, né, velho Nossa, nem vou tentar, mano Não faz sentido mantê-lo na cama por mais tempo Vamos ver se conseguimos colocá-lo Acordar, faltou um bigode, né, mano É mod Os mods, peguei tudo lá no Nexus Os mods, né? Aí tem um monte de tutorial aí Que eu nem vou saber explicar Porque... Cara, nem eu entendi, mano Só sei que uma hora Deu certo Eu só aceitei Agora está bom Vai em frente E experimente o testador de vigor Aprenderemos bem rápido Se você recuperar Todas as suas habilidades É, tá um monte de dinheiro lá Uma hora que foi Eu falei Opa Ai, ai Bom Que build eu falo Eu nem lembro, mano Que que... Sei lá, velho Que que é o que nesse jogo A hora que eu estava testando aqui Eu vi que, tipo, chega no final aqui A gente pode distribuir Um panorama geral aqui, ó Sei lá, velho Nem lembro o que que é bom Eu vou colocar Sei lá o que eu colo Carisma é sempre bom pra conversa, né? Quer uma dica? Quero Fala aí Fala uma build top aí, mano Top aí Eu não sei, velho Sorte Por quê? Sorte é quebrado? Nem deve ser, mano Mas vou botar, então Três pontinhas aqui Só porque você falou O que mais? Acho que carisma Mas aí O... Força acho que é bom Pra carregar peso Eu não sei Eu não lembro, cara Como que funciona O bala alto, velho Vou colocar aqui o força Bom A build como deve ser Com uma sorte como a sua Estou surpreso Que as balas Não tenham simplesmente Dado meia volta E voltado para a arma Bem, sabemos que Seus sinais vitais Estão bons Mas isso não significa Que as balas Não te deixaram mais maluco Do que um Big Horner Caindo O que você acha De sentar no meu sofá E passarmos por algumas perguntas Veja se seus cães Ainda estão latindo Ah, não sei, Cap Deixa retrô, né? É uma... Uma categoria boa aí Pra galera ver Procurando o jogo, velho Acho que ninguém vai procurar A categoria New Vegas Eu acho Não sei Era mais um teste Snake, obrigado pelo exubi, mano Estava vendo a série antiga Do Fallout 3 Então, lá eu falei, né? Que ia fazer a série do New Vegas, não falei? Aí, ó Esse jogo é muito velho? É De que ano que é esse jogo mesmo? Deixa eu ver aqui Fallout New Texas Ó Nossa, eu escrevi New Texas mesmo Puta que pariu 2010, mano Tá porra Olha Faz um tempo, hein? Eu fiz a série do Fallout 3 Que é antes do Vegas Em 2015 Já O Fallout 3 Já era velho Naquela época E aí eu falei Ah, vou fazer Vegas um Vegas um dia Esse aqui foi o máximo Que eu fui No teste Eu nem sabia que a intro Tinha dublagem Senão eu tinha testado Nela mesmo Eu fui até aqui Pra ver se tava O que? O mod Tá ligado? É importante Que você esteja relaxado Pra esse próximo teste Eu vou ver Por favor, sente Certo Vou dizer uma palavra Quero que você diga A primeira coisa Que vem à mente Feito Ó Cachorro Jornal Treinar Chutar Jatar Alimentar, pô Casa Roubar, né? Mas pera A casa dos outros Ou a minha? Investimento Alvo Renovar Abrigar Cara Depende Qual o contexto? Agora? Aqui? Provavelmente é roubar, né? Por que? Você vai ver uma casa aqui A gente vai lutear, né? Pô, não é verdade? Não é verdade? Eu não sei qual que é o contexto É quando tá tudo normal Ou agora eu não posso Apocalipse fodido aqui, mano? É roubar, então, pô Noite Fogueira 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 Fogueira, né? Inimigo Matar Queijo suíço Cheio de azeitona Luz Ai, ai Escuro Mãe Gênis, cara Pote de biscoito Fofoca Escuta o mano Que Que foi isso? Ai, mano Ah Eu vou Lempão de queijo Pode ser pote de biscoito Agora eu tenho algumas declarações Quero que você me diga O quanto elas soam Como algo que você diria Primeiro, o conflito Simplesmente não faz parte Eita, tá com um bug O que? Ah, o conflito Não faz parte da natureza? Não faz parte da... Cara Nesse jogo vai fazer sim Eu não costumo contar Com o apoio de outros Depende, né? Aqui nesse jogo Eu acho que eu não vou Não vou confiar em ninguém, não Eu sempre estou tentando Ser o centro das atenções Nem fudendo Muito em desacordo Quero passar Liso Sou lento Para abraçar Novas ideias Olha Depende Se alguém falasse Não, eu já abracei A ideia do Gui Que falou que sorte é bom, né? Então Desacordo Desacordo Quase terminando aqui O que você diz De dar uma olhada nisso? Me diga o que você vê Sei lá, uma casa aqui Fogo Os lados Uma corrente quebrada Uma reação química Uma sombra Embaixo da porta Hã? Uma ferida sangrenta Onde, mano? Uma formiga De duas cabeças De duas cabeças Com raiva Não vejo nada disso Eu não estou vendo nada disso Sei lá Vou colocar uma reação química Que é o mais perto Que é o mais perto Sei lá Ok E quanto a esse? Tapete de tigre Não, tapete de tigre Cadê o Dele Mano, esse aqui Eu queria ver o Dele Esse aqui Ele que vê um monte De coisa esquisita Nos mapas do GTA Das coisinhas Vejo uma obra de arte De valor em calcular Não É um objeto Objeto de tecnologia Da época espacial Um parco no mar? What the fuck Estou com muita vergonha De dizer o que parece O que parece Isso aqui, gente? Fala aí O que vocês acham? O que parece Essa porra Cadê? Vou colocar o chat aqui Nossa, por que Que tá tão grande O chat? Tá me arrastando junto O chat tá junto Aqui? Por que, mano? Pera aí Meu Deus O que que eu fiz, mano? O que que eu fiz? Meu Deus do céu Tô cagando tudo aqui Meu Deus Olha isso Tá mexendo Tudo estranho Mano Por que que o chat Tá assim, velho? Olha isso Eu mexo Vou tentar mexer no chat Mexe minha câmera, velho Mano O que vocês fizeram, velho? Deixa quieto Deixa quieto Um chatão Ai, ai, ai Onde ficou minha câmera? Que porra é? O outro Tá muito bugado Ai, ai É, vou colocar Vergonha Eu não sei, cara Nada Parece nada Isso aqui Vocês estão com vergonha De dizer, velho? Eu vou com vocês aqui Cara, dois coelhos Fazendo high five Não é? Uma luz na escuridão Como? Um homem barbudo Aonde? Cogumelo nuclear? Não Uma cabeça e uma almofada Onde? Mano Parece dois ursos treinando kung fu Dois elefantes Duas raposas se beijando Não parece nada Isso aqui, né? Sei lá, velho Uma pelve É uma pelve Pode parecer, né? Eu não tenho nada Para comparar Então, talvez Seja melhor Você dar uma olhada Nos resultados Veja se tudo Parece certo Para você Ué, ciência? Achei que ia estar Que arrombamento Da 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 Bagulho da casa Lá Ciência, mano Ah, vou deixar assim, mano Tá bom Antes de te deixar livre Preciso de mais uma coisa De você Eu tenho um formulário Para você preencher Para que eu possa entender Seu histórico médico Caralho Só parece que ia ter Toda essa burocracia Aqui, velho Ah, me deram Tiro na cabeça Outro dia Deixa eu colocar aqui Doblado Por Ia O que que é isso aqui? Escolha no máximo Dois especialidades Cadê o Gui? Gui, me fala aí Que que é bom, mano Depende do que Desencadeia elementos bizarros Imbecis da América Após um coro Não é para fraco De coração Ou temperamento O que que é isso aqui? Você tem um coração De bom caráter Mas inclinado A resolver problemas Com a mente Do que com a viola Não Quero resolver na violência Ah, mas sim Que negociar, velho Peguei o kamikaze Mas não Mas nada É muito bom, não Ah Obrigado, hein O que que é o kamikaze? Você serve mais Dez pontos de ação É devido a sua natureza Imprudente Você receberá Receberá mais Menos dois De limite de dano Cara, isso aqui É bem minha cara mesmo, né E eu nem tô falando aí Pelos motivos Que vocês estão pensando É que eu faço Muita merda mesmo Consequente Devido ao seu tamanho Reduzido Esse aqui é doitor, né Você tem mais um A gente dá Mas seus meninos São mutilados Mais facilmente Ai, ai Pega essa qual? Kamikaze Tá, kamikaze E o pequenininho? O que 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 é eu? Não, esse aqui é doitor, velho Tiro rápido Enquanto tu usa armas de energia Você atira 20% mais rápido Cara, arma de energia Pelo menos que eu lembro Eu não usava muito não No Fallout Tá, eu vou pegar o pequenininho Vale Bota que vão arrancar meus braços Mais rápido Certo Acho que isso resolve Venha comigo Te acompanho até a saída Muito feio Esse boneco Nossa Senhora Ah, é Ah, é Ah, é O que que eu faço agora? Você deve conversar com Sunsmiles Antes de sair da cidade Ela pode te ajudar A se virar sozinho no deserto Ela provavelmente estará no salão Acho que alguns dos outros caras No salão Podem te ajudar também E o cara de metal, Victor Que te tirou do teu túmulo De qualquer forma Se você se machucar lá fora Volte imediatamente Eu vou te consertar Mas tente não ser morto novamente Olha, é difícil, hein Aí, Chiro Você que gosta de fazer música de Ah, é um novo projeto Projeto pra você Fazer jogos Ah, New Verve Permite que você jogue No novo modo hardcore Que aumenta muito desafio Que aumenta muito desafio Não Vai, velho Oxe Não é um chute na cabeça Poxa Projeto novo pra você Tá aí, gente Ó o Texas, mano Tá, eu tô aceitando Algumas dicas no jogo aí, gente Só pra gente Já que é jogo velho mesmo Então Eu não lembro nada Quase nada mesmo Dos outros jogos Cadê? Não tem o mapa, velho Onde que eu vou aqui? Não faço nem ideia, tá, né? Ah, acho que deve ter aqui Mapinha, né? Nossa Caralho É que o último que eu joguei Foi o Fallout 4, velho Eu... Mano, de quanto que é o Fallout 4? Fallout 4 já é... Antigo, né? Bonito pra um jogo de... É, né? Tô usando mod gráfico, né? Coloquei uns mod gráfico aí, tá, né? Nossa, Fallout 4 é 2015? 15? Eu achei que era mais recente, mano Sei lá, velho Mais recente É possível Então acho que eu joguei o 3 Preparando pro 4 já, né? Ai, ai, ai Caraca Que loucura, né? Onde que eu vejo as missões aqui? Tô sem mapa Tô sem porra nenhuma Não sei nem pra onde ir aqui Acho que eu vou ali no... No chalhum Era pra ir no chalhum, né? Deixa eu ver aqui Debaixo da vida? Ah, é verdade E é aqui no chalhum mesmo Que tinha pra pra gente ir Vamos ver a Dubai O que Easy Pit pode fazer por você? Olha lá É só o taquizinho mesmo do Texan, né? Você sabe alguma coisa? Por que você chama Easy Pit? Era um prospector até decidir me estabelecer aqui Para fugir do NCR Agora vamos apenas relaxar e ajudar com os Brahmin e Big Horners Espera aí Deixa eu ver um negócio aqui, gente Dá mais prioridade para... Para a voz, né? Você foi um garimpeiro daqui Tipo que cavava Ó Caraca, quanta coisa Sabe alguma coisa sobre as pessoas que me atacaram? O que estava no terno extravagante Parecia estar dando as ordens Tanto quanto eu sei Outras pessoas na cidade podem saber mais Palavra de conselho, no entanto Se você alguma vez o alcançar Cuidado O homem tem olhos frios como uma cobra Não pode ser confiado, eu diria Cara, por uma dublagem de ar Isso aqui Tipo assim, você vê, né? Tem uns errinhos ali, mas Ó É, bem ok, tá ligado? Caraca, imagina isso aqui de uns aninhos Cheyenne fica Não se preocupe Ela não vai morder a menos que eu diga pra ela Ah, Cheyenne é o cachorro, né? Que ela falou Cheyenne fica Fica o quê? Ela falou um cachorro Ai, ai O Tomitio Diz Essa boca esquisita O Tomitio me disse Que você poderia me ensinar A sobreviver no deserto Sim Acho que tem uma coisa ou duas Que eu poderia te mostrar Parece que você precisa De toda a ajuda possível Depois do que fizeram com você Encontre-me do lado de fora Atrás do salão Do nada Dá uma acelerada Ah, é Como assim dublado por IA? É, dublado por IA Programinha O cara passou no jogo Aqui E patria Colono Dá vontade de falar Com todo mundo Pra ver como que Como que tá a dublagem Né, velho PNPCs que provavelmente Eu ignoraria Caralho Não era pra eu beber Pô Eu bebi Sei lá O que tinha aqui Esse é o New Vegas E fica entre o 3 e o 4 O jogo aqui É New Texas Desculpa Não era nem Nem mandou New Texas Né, né Fallout Texas Caralho 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 Eu saí do bagulho Já Não, não bebi Da privada Não Foi da pia Ah, posso roubar? Pode ser azar aqui? Ah, cara Tinha esse bagulho Aqui De Funcionar De hackear Alguns terminais Estão protegidos Não pode ser acessado Sem uma senha Sua habilidade de ciência Se for auto-suficiente Você pode tentar Invadir o terminal Selecionar a senha correta Se você der acesso Ao que estiver correto Será mostrado A você Quantas letras Conferem Com a senha correta No local Correto Você tem 4 tentativas Pra acessar Se falhar O terminal Ficará inacessível Até se possuir a senha Pode parar de hackear O terminal A qualquer momento Funcionava isso aqui mesmo? Não sei se mudou Muda De um falso para o outro Meu pai amado Faça ideia Do que eu tenho que fazer aqui Tenho que procurar Alguma coisa Que fazia sentido Aqui Deixa eu ver aqui Protocolo Entre com a senha Agora Ou era na cagada Ele Sei lá Não lembro Qual função Essa aqui não Aqui tinha Algumas Dicas Para você poder Escolher Certo Ó Tem a minha aqui Ó Acesso negado 5 letras 7 correto Então ó Eu acertei 5 letras De 7 Não vou nem tentar Isso agora não Deixa quieto Cadê? Como que eu saio? Caralho Como que eu saio? Sai Você perdeu o karma Ih Fiz merda já Mano Eu saio de novo Pior que era Para eu sair Mesmo Mano Eu aperto o shift E fica mais devagar Acho que era Na sorte Cara Não Tinha um esquema Esqueminha Eu não faço ideia De como Nem sei se está Como no 3 e no 4 É Então Tipo Eu vi ali A gente acertou 5 de 7 Quer dizer que 5 daquelas letras Lá estava certa Tinha que procurar Palavras parecidas Caralho Eu não vi Ela queima Agora Vê as garrafas De salsa parrilha Nascerca ali Pega isso E tenta acertar Algumas delas Acho que bugou Aqui gente Ai Nossa Dá para deixar A terceira pessoa Esqueci disso Cara Como que eu seleciono A arma aqui Eu estou com a arma Todas as armas Entram na categoria Habilidades Que determina Caralho Chumante texto A gente se vira Estou com o rifle Aqui 1, 2, 3 O que é para eu acertar Meu Deus Pega isso Pega isso aqui Do nada muda Não tem consistência O bagulho R O que é R Mano Faz sentido Meu Deus Meu Deus É Filha da puta Nossa Até tirei print Aqui Caralho Quase foi sincronizado Desgraçado Que vagabundo Que vagabundo Mano Nossa Ainda bem que Eu não coloquei Para sair no vídeo Mas mandaram Um bagulho Cabuloso Errei por um segundo Caralho 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 Pera Pera Nossa Mano Tá descalibrado Essa porra Tente se agachar E ficar imóvel Isso ajudará A sua mira Caralho Não é que ela vai me ensinar Mesmo as paradas Ó Outro jogo Ela gosta de conhecer Os recém-chegados Ela ficaria chateada Comigo Se eu não te pedisse Para dar uma passadinha E dizer oi Ok Vá No encontro de Trud No salão Prospector Prospector Caralho O R Puxar arma Não faz sentido nenhum Tem que fazer umas paradinhas Caralho Aperta o S Toda vez Mas nem é X Jogos muito antigos Assim tem umas paradas Meio cabulosa Tipo a X Passa aí Por que? Será que é aqui? Vai guardar a arma Não é o L Caralho Eu terminei de ser legal Se você não entregar o Ringo logo Eu vou chamar meus amigos E nós vamos queimar Essa cidade até o fim Até o chão Entendeu? Vamos manter isso em mente Agora Se você não vai comprar algo Saia Qual é o seu problema? Relaxa aí Robocop Vem embora Pô Deus Achei ainda Dá pra fazer carinha Achei N Enchei N Cadê a mulher que vai falar aqui? A Trud aqui Bem Você tem causado bastante agitação Feliz por finalmente conhecê-lo Bem-vindo ao Salão Prospector Tá, segurar o R Por que eu não pensei nisso, né? Ai, ai, ai Mostre-me o que você tem pra vir Tenho certeza de que tem algo que você vai gostar É, eu ganho umas tampinhas, né? Deixa eu ver aqui Reparo mais bem Cerveja Pera mais 10 diálogo Nossa, tô Ah não Tô com 18 só Milho No cola Pedanã Nididim X, né? Tô tentando rastrear as pessoas que me atacaram Sabe algo sobre eles? Não muito Além de haver um bando de parasitas Que esperavam algumas rodadas na casa Consegui fazê-los pagar, no entanto Claro Um dos grandes trapaceiros Derrubou meu rádio no chão Por acidente E ele não tem funcionado desde então Quem me atacou Disse pra onde estava indo? Eles estavam tendo algum tipo de discussão sobre isso Mas o cara no casaco xadrez continuava fazendo xixi pra eles Pareceu que eles vieram do norte Através da junction da pedreira Se for esse o caso Eu não posso dizer que os culpo por não quererem voltar Então, The Last tinha até falado, né? Que eu acho que o Scarf foi um dos primeiros, né? Que a galera testou dublagem por IA, velho Onde a gente podia testar, né? Não sei quais outros jogos Teve alguns aí que geralmente a galera posta, né? Num trechinho no Twitter Mas tem outros jogos aí, cara Mas não sei qual que é um Se tem algum que tá bom mesmo Acho que não, né? Ainda não, né? Mas... Pô, mas daqui uns tempos, né? O Elder Ring tem? E aí, Knight? Cara, daqui uns anos Vai ser legal, cara Pegar jogos assim bem antigos Que não tiveram dublagem, né? E meter uma dublagenzinha Por IA Porque, mano Os caras não iam fazer Nunca, tá ligado? Acho que Tá de boaça, né? Fazer por IA Por IA, né, velho? Aquela área inteira está infestada Com o tipo de criaturas Que só ficam irritadas Se você atirar nelas Os comerciantes evitam Todo aquele trecho da I-15 Como se fosse radioativo O que poderia ser Pelo que eu sei Eu queria, tipo Chegar a um ponto De ser tão fácil Que qualquer pessoa Leiga possa fazer, cara Tem alguns jogos japoneses Que não tem nem legenda, né? A gente podia botar uma Fazer esquema Pra legendar por IA Que ficasse bom, velho Só tipo assim Fazer, por exemplo Tem algum jogo lá Que eu gostaria de jogar Tá ligado? Aí eu mesmo Consegui fazer Alguma coisinha assim Tá ligado? Isso é da hora, velho Não disse que... Eu não ouvi exatamente Mas o líder estava falando Sobre a tira O sujeito quer chegar lá E evitar a I-15 Teria que ir para o leste Pegue a rodovia 93 para cima Por acaso ouvi Sua discussão Sobre o que era Parece que a nossa pequena cidade Foi arrastada Para o meio de algo Com que não queremos Ter nada a ver A cerca de uma semana atrás Esse comerciante, Ringo Chegou à cidade Sobrevivente de um ataque Ele diz Homens maus o perseguindo Precisa de um lugar Para se esconder Nós achamos que ele Estava apenas em choque Então demos a ele Um lugar para se esconder Nós realmente Não esperávamos Que alguém viesse Atrás dele Ah, então, Chino Legal pra caramba Tirei que o Cobb Já não tem encontrado o Ringo A cidade não é tão grande Tem só Os barraguinhos Cobb não tem exatamente Procurado por Ringo Com muita intensidade Eu acho que ele está Com medo De que Ringo O embosque O que provavelmente É verdade Nós simplesmente Não matamos o Cobb E acabamos com isso Você quer dizer matá-lo? Isso não é do nosso feitio Mesmo que Cobb seja escória Ele pode fazer barulho E ameaçar o quanto quiser Obrigado, João Tamo junto, mano Já, pelo Exub Deixa pra lá Onde está o Ringo? Agora eu estou falando Que nem ele está Porra Onde está o Ringo? Ele está escondido No posto de gasolina Abandonado lá no morro Ringo Onde está o Ringo? Alguns dos outros Como o Sunny Provavelmente defenderão o Ringo Se ele pedir ajuda O que ele não fez Pessoalmente Espero que ele saia furtivamente Da cidade uma noite E leve os membros da gangue Do pó com ele Pó? Pólvora? Grupos de trabalho Sério A NCR trouxe os homens Da Califórnia Para trabalhar Nas linhas de trem O problema é que Pelo visto Dar um monte de dinamite E pólvora Para os condenados Não é a melhor ideia Houve uma grande fuga Não muito tempo atrás Alguns deles se uniram Para poderem causar problemas É com isso que estamos lidando agora Ok Pera aí Pera Como que eu boto isso de novo Mano Fiz um som muito estranho Eles estavam tendo algum tipo de discussão Aquela área inteira está infestando Droga Deixa eu ver Pera aí Não sei se consigo Tenha cuidado por aí Fez alguma coisa lá Que ia fazer um barulho estranho Ai ai Opa Deixa eu me atirar Depois vocês me explicam Caralho mano Pensei que era no jogo Essa porra Options Prime Falando Pensei que ele ia ler isso aqui Cara Nossa Foi bem na hora que eu cliquei Tá ligado Poxa Do nada Tem voz aqui agora Valeu os negócios Ah Data aqui Né mano Nem parecia que dava para apertar Esses botãozinhos Ai ai Valeu Ju Obrigado pelo exu Ai caralho Aqui né Rádio New Velhas Ah que mapa mundo Pô Mapinha local aqui As missões Ai Aqui Converse com o Victor Você sobre o seu resgate Encontrou alguém que tentou matar você Tirou teu na cidade fantasma Ó o Warlock No Joga No resumo também Valeu mano É o Victor aqui que tá lá fora Eu não lembro o nome dele Deixa eu ver aqui Segurar o R aqui Aí Não Esse aqui é o Easy Pit Mano Sei lá quem é Victor Victor é o Carinha que curou a gente Esqueci o nome dele mano Do médico Diz aí pro pessoal Dar um Ótimos Prime Ai meu Deus Caralho Ah mas se quiser Aceitamos o Prime Aí né Oi Vai ficar em Good Springs Por mais um tempo Não consegue falar né Tadinha Acho que o mod que eu vi a galera No Twitter lá Nossa aqui mudou todo o jogo pra mim Era tipo o mod de poder correr Será que eu vou ter que pôr isso aí? Há demasiados estranhos a chegar à cidade nos dias de hoje Sem ofensa Não Ok Esse ficou bom Esse ficou bom Ai 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 Tá com vergonha Tá com vergonha Poseidon Ele não corre né Vagabundo né Caraca Acho que o cocô é o mod de correr Isso está perto o suficiente Quem é você E o que você quer comigo Eu não sou inimigo Se é isso que você está perguntando Se você vai me atirar Melhor não errar Eita Ah é Tá com mod gráfico Tá com os dois mod gráficos Dá pra ter uns outros lá Mas ficou dando muito erro É verdade É verdade que o mod dublado do Skyrim é pago Não faço ideia Não faço ideia Eu não sei porque eu estou falando assim Que porra Desculpe pelo revólver Você apenas me pegou de surpresa Só isso Começamos mal Vamos recomeçar com um jogo amigável de caravana Relaxa aí calaringo Você sabia que há um homem chamado de Joe Cobb te procurando? Ele não parece muito durão Embora Ouvi dizer que ele tem medo que eu atir nele de uma das janelas Quando eu o vejo E ele está certo Eu vou ter um problema muito maior Quando os amigos dele aparecerem Não há como eu lidar com todos eles num tiroteio O cara tem múltiplas personalidades Tá ligado? Cara, esse mod Eu já vi que vai ser muito engraçado Puta que pariu, mano Meu Deus do céu Ai, ai, ai O que vai fazer em relação aos arruaceiros da pólvora? Vou ficar na minha pelo máximo O cara é fragmentado É, supondo que a cidade não me jogue aos lobos Não tenho nenhuma chance contra a gangue sozinho Talvez eu possa lhe dar uma mão Acabaríamos apenas compartilhando o mesmo túmulo Se fôssemos só nós dois Agora, se algumas das outras pessoas da cidade também entrassem a bordo Vou perguntar por aí E ver quantos posso se reunir Ok Mas você está me chamando de Vragos e Niggi Vigande? Eu estava pensando em mim mesmo, na verdade Quem vai cuidar das minhas costas enquanto eu cuido das suas? Entendi, mas quem vai cuidar das costas de quem está cuidando das suas costas? Uma hora, uma hora vai ficar, alguém vai ficar com as costas descobertas, não é verdade? Comece com Sunny Smiles Ela tem sido mais amigável do que a maioria por aqui Fazer a sintopeia humana, tá ligado? Ah é, vamos falar com Sunny lá, tímida É gente Ó mano, você aperta o shift pra correr e aí ele fica devagar, velho Tá maluco Os caras lá pra 2010 só pensaram em comandos malucos dos jogos, né Mas pior que Hoje em dia, tipo, tem os jogos que são bem discrepantes assim Os comandos, né Jogos parecidos, mas que os comandos são nada a ver um com o outro Mas antigamente era muito pior, né Olha aí, se não é o puta Henrique É porque no caso já atacou aí, então É muito devagar, né Ih lá, meu Deus Cara, onde que a Sunny tava no xalum, né No xalum É, então acho que vou ter que Pô, esse aqui não seria tão ruim, tá ligado? Mas É complicado, né Ó Ih, a galera já conseguiu colocar dublagem portugues no Sky da versão de PS3 Galera, é foda Teve um jogo, mano, uma vez que, cara Eu meti uma Ah, não, teve Teve jogo que eu meti legendinha num jogo de PS3 E jogo de 360 É, tá um trabalhinho legal, mas Pô, vale a pena Vale a pena Acho que foi o Demon's Souls, né Joguei em português no PS3, velho Meu Deus, cara O rolê que deu Mas, pô, foi legal Aí depois no... Eu nem tinha terminado a série Os caras me falam assim Ó, então vai ter um Demon's Souls remake Ó, que legal Dublado Ah, pô Top, mano Se eu soubesse Ah, eu vou ajudar o Ringo A derrotar os Ahuraceiros A ajuda seria bem-vinda Caraca Isso foi fácil Ah, ela vai entregar o Ringo pra ele Ah, eu vou ter que voltar lá no Dr. Meat então Alguma ideia de convencer a Trude Uma língua de prata ajudaria Convencer a Trude De que tínhamos um bom plano pra vencer a Luda Também ajudaria Será que o chat estaria... E aí, chat Vocês estão disponíveis aí Pra ajudar nós? Pra dar suprimento? Uns prime Uns beats Eu não acho que dar está no vocabulário do chat Mesmo com a cidade em jogo Ele ainda faria você negociar com ele Boa, chat É foda, hein Ai, ai Como posso conseguir a dinamite do Easy Pit? Easy Pit é bastante protetor com sua dinamite Você teria que convencê-lo De que sabe uma coisa ou duas Sobre explosivos Antes que ele a entregasse É Uma coisa que eu sei sobre explosivos Explosivo é que explode E pode matar muita gente De forma Bem fácil E se chegar a Prim Com certeza pode Pegue a estrada para o sudeste fora da cidade Até chegar a autoestrada Prim é uma cidade com uma montanha russa bem ao sul Não tem como errar As patrulhas da NCR fazem um bom trabalho Mantendo a estrada limpa Mas eu manteria sua arma onde você possa alcançá-la facilmente Nunca se sabe quem você vai encontrar Fora da estrada Você provavelmente começará a encontrar a vida selvagem e hostil Meu conselho seria manter-se na autoestrada quando possível Já ajudei com o Prime Era o Optimus Não, o Optimus Prime Ó Estou com pouca tampinha Imagino que não haja nenhum trabalho disponível Ó Não em Good Springs não Mas se você está afim de um pouco de escavação Sempre tem a escola A maior parte do que está lá é lixo Mas tem esse cofre antigo que nem o Easy Pit conseguiu abrir com dinamite Se quiser tentar, pegue isso Uma revista sobre chaveiros? Se a fechadura for demais para você lidar E os grãos? Você precisará disso para abrir a fechadura Tenha cuidado, no entanto Coloque muita pressão sobre eles E eles vão quebrar Ai, 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 ai Sempre feliz em ajudar alguém em uma situação difícil É, do nada Ela fica em 2x do TikTok Toda vez que vai se despedir dela Caralho, tinha um maluco Ah, não É o Easy Pit Eu ouvi dizer que você tem nanã Poderia nos ajudar a vencer Será que dá alguma dica de dinamite aqui, ó Salvamento? Do jeito que eu vejo Sugata B significa que está quebrado Quase sem valor Eu procurava pelas coisas boas Armas, câmeras, peças de reposição Bom dinheiro nisso Nossa, tem hora que ele parece o Yoda, porra É, tipo, uma coisa que dá para reparar, né Nesse tipo de dublagem por IA Que não tem consistência, né É foda até Tipo, acho que qualquer nuance, assim Ou mudança no timbre Ou no tom da voz Ou o ritmo Acho que já dá uma quebrada Um pouco, né Na IA Não sei, tá ligado? Não sei se tem algum lugar que dá uma dica aqui Explosivo 16, gente O que tem difícil, né É só acender e jogar Muito perigoso Desculpe Detone-se Detone o seu vizinho Detone a cidade inteira É, acho que deu ruim Já te disse antes É muito perigoso Para um bando de amadores lidar Não sei se ele fala alguma coisa em alguma dessas coisas aqui, ó Ele dá alguma dica, tá ligado? Problema sério Bem-vindo Bem-vindo Nem sentindo isso aqui Não Tinha uma boa reivindicação uma vez Bem a leste, pelo rio Mas fui expulso por invasores Eventualmente Fiquei muito velho Para continuar saindo Ok Ok Ops Ops Não tem chance nenhuma Quem era aquele com o cara que você estava discutindo Deixa eu ver aqui Nós estamos em certa desvantagem Quando ganhamos Acho que aí não sei o que eu faço não Para aumentar aqui Deixa eu ver Vamos ver Ainda mais razão para eu ficar de fora desta Mas estarei torcendo por você Então, né Ó O tio, você provavelmente poderia atacar a grande prova Surpresa Se eu tivesse ajudado para mim Então, né Quer que eu dê uma olhada no rádio quebrado? Claro O exterior parece ok Mas acho que algo quebrou por dentro Haverá recompensas para você Eu gosto de ouvir o que está acontecendo no mundo E aquele senhor New Vegas parece ser um cavalheiro É, o New Vegas tem Outro Warlock? Eita Parece o robô que me salvou Eu sei tanto sobre aquilo Quanto qualquer outra pessoa por aqui Geralmente fica por conta própria O que é ótimo para mim Bom, acho que ela não vai ajudar não, gente Ascou Não sei se dá para a gente tentar depois, tá? Uma hora e vinte de jogo já? Verdade, né? A gente nem fez porra nenhuma Só vendo as dublagens aqui, tá? Cara, a situação não está muito boa para nós não, hein? Vamos lá no Doutor lá Ver se a gente consegue uns Steam Packs estas Estava jogando o 4 agora há pouco Coincidência Entra um monte de gente Voltou no 4 lá Por causa da série, né? O 4 eu já zerei Não lembro nada do jogo Mas... Ah New Vegas que eu não joguei, né? Mas o 4 parece que saiu Vai sair uma puta atualização aí Para botar 60 FPS Preparando para a nova geração O que é? Já não tinha ele Sei lá Feito para a nova geração Achei que já tinha, velho Posso pegar? Esse aqui não está vermelho? Está indo Caralho Agora é E Não é X Para sair do bagulho Kit médicozinho Quer até pegar aqui O Steam Packs Dia 25 Vai sair um Pet next Caralho Achei que já tivesse Está indo Tinha que ter saído Junto com a série, né? Mas acho que os caras Nem esperavam, né? Que a série Fizesse sucesso todo, né? E o jogo Começou a vender Para caralho Um monte de gente jogando Aí você Pergunta Aí você tipo Fica o questionamento Nossa, mano Quer dizer que Fazer uma boa série Assim Baseado no jogo Ajuda a vender o jogo? Por que ninguém Nunca pensou nisso antes? Que coisa, né? Nossa Quem diria, né? Uau Os caras são muito gêneros Não acreditavam, né? Não acreditavam Tipo, eu fico pensando Né, mano Falar assim Mano Tipo Olha que boa E daí Se a gente fizer uma série Boa, velho Pensar bem no roteiro Aqui Personais Escolher bem Os atores Que vão representar As paradinhas Fazer um negocinho Legal Que a galera vai gostar Em vez de a gente falar Não, vamos É... Melhorar Aqui, né? O melhorar deles Vamos melhorar o Tolkien Aqui Fazer uma coisa que agrade O público-alvo Farpando Resident Evil Na verdade Tá mirando No The Last of Us Me enganou Essa série Eu me sinto Muito enganado A série do Começou foda Pra caralho Aí depois Nossa senhora Terminou de forma lamentável Mas O Fallout já foi o contrário Começou Mais Assim Depois Terminou Épico Bem-vindo de volta Eu tinha esperado Que você não precisasse Me ver novamente Tão cedo O que posso fazer Por você? O foda Foi aquele do Cyberpunk Também, né? Deu um grau Assim Muito grande Eu também Fiquei até com vontade De jogar Cyberpunk Depois de ver A série lá Ah, é Que jogo top Poderia ganhar uma série? Red Dead Redemption Caralho Já pensou, mano? Uma série do Red Dead Redemption? Bioshock Bioshock Não sei Eu não joguei direito Só o Infinity Tá, né? O Red Dead Redemption Seria legal, velho O que mais, velho? The Witch Cara, é The Witcher, velho Seria a série também, né? Imagina se fosse Tá, tá certo que a HBO Deu uma cagada Numa temporada Do Game of Thrones Mas The Witcher Tava pronto Os livros Fechadinho Os livros, né? Imagina se os caras Puta que pariu Que séries Foda seria, né, mano? Cara Mano do céu, velho Ai, cara Dá até uma tristeza, velho Cara Eu fiquei Nossa Sempre a gente ficava vendo Os trailers, né? Do Da série The Witch Nossa Vai ser foda pra caralho Nossa senhora Mas já existe, né? Então Essa é a zero Nem dá pra considerar, né? Aquela desgraça Meu Deus Tô ferido Preciso de ajuda A cidade será atacada Pode fazer algo pra ajudar? Parece que onde quer que eu vá É sempre a mesma coisa As pessoas simplesmente nunca deixam Umas as outras em paz Não sou muito bom em uma luta Com minha perna machucada E meus suprimentos são escassos Mas te darei o que posso poupar Tá, beleza Conseguimos os paradinhas Nananã Sabe alguma coisa do homem que atirou em mim? Eu não ouvi nem aos homens com ele Você poderia perguntar pela cidade Embora pode ser que alguém viu Pra qual direção eles estavam indo Sua melhor aposta Provavelmente seria Trudy A bartender do salão mais adiante Se alguém viu algo Ela saberia Mas o jogo que podia ter série ou filme Podia ser o Spider-Man, né? Miranha, né? Ó Você se cuida agora A voz é a mesma do inglês? É, tipo Aí ela pega o timbre O tom da voz assim E só dubla, né? Tipo Coca traduz, digamos assim, né? Tenta manter a voz original Mas nem sempre fica Mas tenta Deixa eu voltar aqui no Ringo Não, mas realmente, cara Dessas aí que ela citou Talvez o O Porra O Red Dead Redemption Seria Incrível, né, mano? Pensa, velho Tem tudo naquele jogo Pra fazer uma série legal assim Tem drama Tem humor O que mais? Ação Cara, tem Fazer filme do Mortal Kombat? É que eu acho aquele Mortal Kombat Aniquilação Mal da hora Porque eu vi Da criança Achei foda Monster Hunter Não, não saiu um filme do Monster Hunter? Alguém assistiu, velho? Então o que está acontecendo? O Sunny concordou em nos ajudar? Sunny tá conosco Bem Eu acho que isso significa Que estamos prontos pra ir A menos que você pense Que há mais alguma coisa Que você possa fazer Vambora, mano Tudo bem Estou pronto Eu espero Hora de ficar alerta Os Powder Gangers Vieram pra brincar O que? Pau de quem? Pelo menos seis Incluindo o Jocob Eles parecem bastante maus E cruéis? Ah, não tive coragem Achei do Monster Hunter não, mano Foda Beleza Mas qual outra série Será de jogo Que poderia dar uma parada Da hora, velho Eu vou me instalar Perto da loja Bom de guerra Seria difícil de fazer Bom de guerra Seria bem difícil Dragon Age É, acho que Dragon Age Talvez, né Por que só eu não corro? Cara, não tem outro botão Pra correr, não? Não é possível Isso aqui é a minha velocidade máxima? Ah, é Vai ter God of War pra lá Meu Deus Será? Ah, mas se bem que eles mandaram pra caralho Bem pra caralho No Fallout, né É porque, eu não sei God of War pra mim Vai ser na pegada do Anéis de Poder, velho Sei lá, mano Ai, meu Deus Meu Deus do céu Não consigo acertar Ai Não consigo acertar, gente Caraca, velho Mano Mano, que porra Não, acertou Parece que tá com lag o cara Pra cair ali Vou puxar essa mira aqui, mano Meu Deus Eu sou muito ruim Eu vou passar mal, gente Como que é aquele bagulho de travar a mira E escolher a parte onde a gente vai atirar, velho? A gente não tem ainda, é isso? Ah, o Watts É isso mesmo Obrigado, jogo Cadê, mano? Só tem a queimando ali Ah, eu quero correr Ah, pô Aí, ó Watts, mano Era esse o nome Não, tem Watts, sim Tem, tem Exibe a chance que você tem de acerto Sei lá Botão Cheguei mais perto Pra ver se dava mais Porcentagem, né Olha lá, ó Tá mal baixinho Como que eu seleciono? Aqui, o mouse Isso aqui é mal legal, mano Oi Hi, hi Isso aqui é muito da hora, velho Na moral Pô, não teve na série, né? Não teve Esses são tecnicamente fundos da caravana carmesinha Mas Teve Eu sei que eles vão entender uma vez que eu explicar as coisas Não teve alguma coisa, assim, só pra lembrar do Watts? Na série lá? Aliás, vocês gostaram da série? Teve um pouquinho? Cara, acho Será que eu não reparei ou não lembro? Teve? Cara Não lembro Não lembro, não lembro Não lembro de ouvir você falar que Não, não, não Pagar agora Pera aí, tem consciência do trabalho que foi feito Não é uma grande coisa Não lembro de ouvir você falar que não iria me pagar agora? Eu tinha o que sobrou do dinheiro da caravana carmin Mas não tinha certeza se era meu direito simplesmente doá-lo Devo-te mais do que isso Então procura-me no acampamento caravana carmesinha em New Vegas Se alguma vez visitares Mantenha-me fora disso Acho que na parte do defeito da Power Armor Caralho Pior que eu não lembro Vocês têm a reputação com um grupo de pessoas da Westland Independente dessa reputação ser boa ou má Você finalmente é alguém Que bom As pessoas associadas com esse grupo irão começar a reagir conforme você tem feito O que você tem feito Existem várias diferenças Diferentes facções na Westland E você pode ouvir Ou você pode desenvolver uma reputação diferente com cada uma Quando você realiza ações que beneficiam um grupo Você ganha fama Realiza ações que causem prejuízo a um grupo Ganhará infâmia A reputação com um grupo é Nada É dada pela diferença entre o total de fama e infâmia Você adquiriu Ok Eita porra Pânico desprezível Um pouco mal Um pouco bom Maquiavélico Ai ai Aí sim Diabo de coração mole Os nós são muito bons né Então acho que o VAT precisa do Pipo Não é? Através dele Sei lá Tá pensando que ia gostar se tivesse uma série Filme do Hogwarts Legacy Entendi Vai ter uma série né Bom Ficou tudo bem gente Apesar dos pesares E agora é a hora A melhor hora né Boné Dinamite aí ó O cara não quis dar dinamite pra nós Ai vai ter que tomar cuidado com o peso Como que eu sei se isso aqui é melhor que o meu? Não dá pra comparar? Série do Euro Truck e a semana já tem porra Carga pesada Três quilos Tampinha Chapéu de voaqueiro E aquele lá Qual que é o necrótico lá O melhor personagem né Seguido pela Lucy né Carga porra Que eu acho um foda Na moral Ó tem um resolve aqui Ó o Joey É ele que tava discutindo né Com a manhã lá né Caralho velho Aquele personagem foi muito perfeito né Nossa oito quilos Legal né Munição né Legal resolve Self Boy Curtivo Caralho velho Mano o cara veio com cutela né Primeiro que eu tinha visto Cutela pra cima da gente Ai mano eu fico apertando o ESC pra voltar Ah eu também não gostei muito do Maximo não Mas teve tipo Acho que foi meio mal aproveitado Mas teve tipo umas reações dele assim Tipo quando ele sentia que tava Ganhando poder assim Que tipo porra Achei que as reações dele Alguns pontos foi bem legal assim Tá ligado Tipo ele deslumbrado assim Quando ele consegue alguma coisa Tal as possibilidades né Mas poderia ser um pouco melhor Acho que na segunda temporada Ele vai Acho que vai ser melhor aproveitado Esse par Tá ligado Mas Tem umas partes legais assim Mas no geral Foi um pouco fraco mesmo Acho que na segunda temporada Pelo que deu pra entender né Assim Sem falar né O que aconteceu No final ali Mas deu a entender Que vai ser mais massa Tá ligado Cara pra eu Selecionar as outras armas Aí tipo assim Dá pra alternar entre elas não Não lembro Nossa tinha uma pistolinha aqui Aí tem a escopetinha Acho que tinha que selecionar mais de uma aqui Aí eu poderia trocar depois Eu não tenho como trocar Não sei Ô droga Tô apertando a escopetinha toda hora Não tem jeito não Troca aqui Um, dois, três Nada Quais são as regras da caravana Quais são as regras da caravana E o vencedores E o vencedor leva tudo Você constrói uma caravana Usando as cartas do seu baralho O objetivo é criar lances de caravana Que superem os lances do seu oponente Então há mais estratégia do que sorte envolvida É por isso que você não verá a caravana Em nenhum cassino Caravana É muito lento E mais importante Não tem vantagem para a casa Aqui Pegue esta holofita Ela entra em mais detalhes Tem joguinho de carta aqui também Você também vai precisar de um baralho Então pegue um dos meus reservas Então Você sente vontade de jogar um jogo? Onde posso achar mais carta? Olha só Hum, ok Mas eu acho que agora não vou ver isso não Porque Se joguinho de carta dentro de jogos Às vezes é problema, né? Que vício Ó Gangue de pó Ai, ai, ai Tá, e agora? O que eu faço? Qual que é o meu objetivo agora, gente? Deixa eu ver aqui Ela tinha que sair procurando Não sei quem Não sei aonde aí Deixei que sua entrega Com o administrador do Mojava Express Da Encontra o homem que tentou matar você Então é isso Vamos Eu não vou parar de apertar essa Pra sair do bagulho ali, gente Vambora então Acho que agora é uma jornadinha Vamos dar um rolê por aí Gangue de pó Gangue de pó Vamos nos aventurar Um jogo que eu tinha que terminar, velho Mas que não deu muito bom mesmo Foi o The Dead Redemption 1, velho Eu tava jogando ele em inglês, né? Acho que agora que depois saiu aquela versão Meio Jogando essa parte aqui Cara, eu preciso do modo de correr, velho Na moral Ah, velho E desse jeito aqui não dá não Cara, tem que Ah, não pode isso Faz sentido essa mira, velho Tecla Alt O que que tem? Não acontece nada Puxa a mira aqui A não ser que seja o outro Alt Não sei Ele corre? Mas que isso, gente? É possível É possível Muito lento É pra correr O controle não melhora? O que? A mira? Não, mano O problema é, né? Vem o tipo de comando, né? Eu acho Ai, ai, ai Mas pelo amor de Deus Mirar isso aqui Ah, os comandos esquisitos? Sei lá Ah, mas que eu vi lá Teve um tweet recente Essa semana O cara Só postou assim Isso aqui melhorou 100% o jogo Alguma coisa assim Era um modzinho simples Lá de correr Oxe, carai Carai, que isso? O cara Porra Acertou, né? O cara ia ver Toma Pimba Forma estar em más condições E pode fazer Mais danos E reparado Você pode reparar Itens no seu pipó Ou visitando um comerciante Aí é foda Não sei como a gente troca aqui Arma O que foi isso? Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Você está me encarando Cadê o pipiboy aqui? O vats, o vats A explosão da porra Tá ligado? Filha da puta Caralho, mano Olha o meu HP, velho Puta que pariu Para curar o membro aleijado Você tem três opções Dormir em uma cama Uma cama, um médico Ou esteampak Para se curar No modo hardcore Você só pode curar Membros aleijados Usando uma maleta de médico Cadê? Onde que cura aqui, mano? Não sei nem como cura Cadê meus esteampaks? Acho que ela não ajuda, né? Tá, acho que tá bom Caraca, velho Ah, isso aqui já usou Droga Despertei seu item, gente Já apertei de novo aqui Você precisa ter cuidado É perigoso aqui fora Percebi, velho Ai, ai, ai É da família ainda, mano Fui dar resumo E o Pix tá fora do ar Ih, caralho Ah, é O quê? Nós falando Antildow lá Vai ter um filme? Sério? Pior que o bagulho É, acho que a gente comentou isso aí, né? O bagulho já meio que filme, né? É estranho, né? Só que aí não vai ter as escolhas, né? Tipo, ela é pra ser basicamente um filme Que você escolhe, né? Mano, onde que tava isso aqui, velho? Como você sabia que você tava com problema? Caramba, eu consigo sentir problema a uma milha de distância Uau Tentarei lembrar disso Veja o que você faz Tá me seguindo, seu pô? Eu salvei sua vida Então meio que me sinto responsável Ele fez o quê? Você é só isso Bom, não Eu gosto de você, amigo Já mencionei isso Nossa, ficou ruim Vejo você por aí, camarada Ai, ai Tá bom, né? Bem-vindo ao nível 2 Armas Caralho Cheio de ponto Pra disponer aqui Se é esse aqui Que é bom pra rasquear as coisas lá, né? Eu boto aqui, gente Arrombamento Pode arrombar Oxe Recarregamento rápido Ah, isso seria bom Eu tô aqui furtivo, tá? Porque sim Esse dinheiro serve pra alguma coisa, né? Acho que não tem nenhuma arma Ele aqui, né? Risado de esquilo Da radiação Ó Se eu pegar Esse aqui E jogar a outra fora Em vez de repar Vou pegar um traje Ai, meu pai Podia jurar que eu vi Uma cobra, mano Nossa Bom efeito aqui, hein? É, se bem que as condições Desse aqui Do outro ali Tá merda também, né? Mas como que eu reparo? Ah, reparar Não, mod É O R ali de reparar Tá meio apagadinho Esse mod aqui Vai aqui Não tenho nada pra botar nele Pera Esse é o que eu joguei É o que eu tá Porcaria, né? Tá, beleza Atrás, volta A condição dele Tá muito boa Cadê? Não mostra aqui O que você defende melhor, não? Esse aqui dá Arma branca mais dois Diálogo mais dois Tá ligado? Tá Numa condição terrível Também Tem que pôr a armadura da facção A armadura da facção Não, faz que seja disfarçado Como membro dessas facções Membro dessa facção Agora é considerado amigo Mas também Pode virar inimigo, né? Essa merda Vai pegar peso Vou colocar o chapéu Deixa eu ler as paradinhas, né, velho Deja vu É sim, pô Obrigado, Henrique Tão junto, mano Obrigado pelo Izubi O que você aqui tem? O dinheiro aqui A gente consegue alguma coisa Com isso aí? Sai Não precisa usar, né? Ô, meu pai Apertei ESC de novo Ai, mano Eu tava pisando em mim Naquela hora mesmo Achando que esse cara Tá atacando granada em mim, velho Ai, é foda Dá pra ver essas bosta, velho Vazio e eu abri mesmo Dá pra gente dormir aqui, ó Nas duas horinhas Opa Por que que o E cancela, velho? W, tá ligado? Esse é o Fallout New Vegas Ou New Texas aí Os íntimos Vou pelo meio ali Porque senão eu vou Explodir Ai Tá Eu vi Parecia uma latinha De refrigerante, velho Dessa vez eu acho que eu vi, mano Já matou algum demônio? Acho que tem demônio aqui Tá dando umas leve travadinhas Pra que será, gente? Aí Porra Como é que foda, né? Uns calangos esquisitos ali, velho Será que é esse? Os demônios? Por que ele tá dando essas travadinhas, velho? Ai, que susto Achei que tava em mim Caralho, pelo amor de Deus, velho Esse é o demônio? Será que vai servir pra alguma coisa aqui? Eita, a radiação aqui tá como, né? Vamos evitar Olha lá Olha lá Que chapéuzinho, velho Ai, ai, ai Cara, vai que porra é essa? Duvido eu acertar aquilo ali É Estava certo Ó Não tem que ir pro Prim, pirim, piririm Aí tem alguma coisa pra cá Ah, as baratas, velho Quando eu dou uma mexida assim, ó Dá uma travada, ó Que porra é essa, velho? Eita Ó o pau quebrando ali, ó Caralho É pra você ter morrido Meu Deus, velho Mas não é possível um negócio desse Eca Tamanho disso aqui, velho Pelo amor de Deus É que vai virar inimigo isso aqui? O que tá acontecendo? Alguns condenados da prisão na estrada assumiram a cidade Todos dentro estão mortos ou escondidos Além disso, há duas tribos de invasores causando problemas nesta área também Você estaria mais seguro voltando para Good Springs Ele tá protegendo a cidade ou algo assim? Por que você não pode proteger? Porque é invadido, tá porra toda Lado oeste Eu vou descer mais por aqui, né? Pera, o oeste é pra lá, velho É foda, tá? Alguém já conseguiu sincronizar o tiro do jogo com o gunshot no Tangier? Foi quase, hein? Quase Quase foi de impresso Quase foi de impresso Gostei, velho Quase foi de tio Paulo Esse cara é foda, né, mano? Deve ser esse mano aqui Eu quero correr Mano, eu vou ter que pôr mod pra correr Tem como não Quer dizer Olha lá, é lá que eu tenho que ir, né? Cara, por que tá dando essas engasgadas, hein, mano? Deve ser por causa de algum dos mods, né, velho? É, um foda essas coisas Rapaz, mas os caras minaram tudo ali, velho Ah, deve estar numa daquelas tendinhas ali, né? Patrulhar o Mojave quase faz você desejar por um vencedor nuclear Ó, chama a tendinha dele aqui Pró, a menina vai ter que ajudar eles, então Tomar a porra toda ali Ou, vai dominar o vagabundo Ou Levanta, levanta, levanta Eu sou o Tenente Reis do 5º Batalhão Primeira Companhia do Exército da Nova República da Califórnia Qual é o seu nome? Fomos enviados pra cá Pra conter a maré de condenados da instituição correcional Como você provavelmente pode dizer Não estamos fazendo o tipo de trabalho que poderíamos estar fazendo É, é um modzinho mesmo Tem que ver qual, tá, né Porque eu tô usando mais de um O gráfico, tá ligado? É foda Qual o problema com a sua missão? Conte-me sobre as instalações Se tem alguma informação sobre isso O Lenard? Eles começaram a se chamar de Powder Gangers Principalmente porque começaram a usar os explosivos Destinados a remover rochas Agora mandou em inglês, tá ligado? Eles se organizaram mais rápido do que eu teria pensado A maioria deles, pelo menos Felizmente, o pequeno grupo na cidade Parece se separar da força principal Então, eles não estão recebendo nenhum tipo de apoio Qual o problema com a sua missão? A prisão não é um problema O problema está com os suprimentos Os condenados estão melhor armados E organizados do que nossa Intel inicialmente sugeriu Tô tentando conseguir alguns reforços aqui Talvez algumas armas com poder de fogo Mas merda As coisas estão indo devagar A maioria das pessoas apenas o chamam de NCR-CF Isso é a instalação correcional do NCR Há pouco tempo, os condenados lá realizaram um golpe Mataram os guardas que não conseguiram escapar E desde então, tem saqueado a área Tá, mas e aí? Vamos, vamos Participar da missão aí Tá ligado? Cara, é mó gringo falando, né? Eu sou o Sargento McGee do Exército da Nova República da Califórnia 5º Batalhão, 1ª Companhia Se quiser falar sobre algo, fale com o Tenente Reis Bom, tem que entrar lá, né? Ali Encontrou um homem que tentou Investigue só em treco Vamos lá Tudo cair pira É, o New Texas, né? Volte New Texas Então faz sentido Dá pra eu salvar aqui? Acho que vai dar merda Olha, zero de mil Todo jogo tem que ter isso aqui, né, cara? Bastante slot pra poder salvar, né? Ó, quem quiser ver minha voz de A Dá pra pedir aí no Tangia Exclamação Tangia Dá pra você fazer uma pergunta Dá pra fazer a pergunta ao ancião O Zazai também Agora tem do Zazai Ô, filha da mãe Achei que não ia ativar essa merda Caramba, passei mal longe, mano Aí, ó Pra quem quiser ver aí Tá Eu refiz a A gravação Aí não sei se eu tô tão gringo lá E eu fiquei com o sotaque meio gringo E meio nordestino, às vezes Tá ligado? Mas nessa segunda versão Eu não sei, né? Como ficou Olha Cassino É, aqui tá foda Acho que vou precisar da ajuda dos caras lá Não, já era Vou morrer Já dá aqui? 32% Tá com a cabeça aleijada? Caralho O bicho não morre Fudeu Toma Gente, como que eu uso o Steam Pack rápido? Tem algum botão Pra usar ali rápido? Deve ter, né? Provavelmente Tá acabando, velho Ai, tô sendo baladíssimo Ai, me fudeu Puta que pariu Vou usar uma pistola Uou Ai, 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 ai Caralho, velho Bicho doido, mano Tem Steam Pack aí, velho Pegar tudo que é cartucho dele Pegar dinâmica também Grampo Machadinha Tá uma boa, né? Steam Pack Aqui, mano Boa Traje de mercenário Ai, eu podia usar isso aqui, né? Pode só Ai, mas os soldados vão atirar em mim, né? Mas não se eu tiver só aqui, né? Nossa, 8 Pesa muito Podia favoritar apertando alguma coisa no teclado Deixa eu ver Ahn... Deixa eu apertar o 2 aqui Ahn... Aqui, ó A partir do 3, parece Apertar o 3 Segurar Pera O que eu seleciono aqui, ó Ó, apertei e segurei Pera Acho que foi pro 4 Ou foi pro 3 Deixa eu ver Acho que é algum esquema assim Ele tá chegando em algum lugar aqui E eu tô... Ativei o console sem querer É, não Droga Pera Acho que é alguma coisa assim Tem que clicar Ó Cliquei Ó, quando eu aperto o 3 Ah Top agora Mas por que que o 2 não dá? É assim então, gente Segura o número e depois clica É 1 dá 1 dá Aí, ó Aí, então é isso Segura o número e depois clica no que você quer Mas aí o 1 tinha que ser arma branca, eu acho Aí o 2 não tem Não tem O 2 foda-se Vamos ver se dá assim Ah, aí, ó O 2, é Tem Por algum motivo Ok Show Agora sim Agora sim Valeu, Gui Nossa, é muito esquisito, né Muito esquisito Mas deu Eu tô muito fudido Ah, será que o Ah, então Isso que eu ia falar com o Caio Steam Park, né Véi Oito Oito acho que é uma boa, né Vou comer carne, mano Estragada Dá radiação e perde força Esse aqui Dá radiação Mas não perde força Eita, aqui eu comi dois Eita que pariu Vou dar dois cliques pra acionar o bagulho Mas não, aqui é só um clique mesmo, né Véi Tem que lembrar disso nesse jogo Esse Daniel aqui Não teve Muita sorte, né A ordem aqui As mulheres de Nova Vegas Me perguntam muito Se há uma senhora Nova Vegas Bem Seu bom avançar Modelo com esqueleto reforçado Está bem desgastado Parece ter visto Uma boa quantidade de ações Tentar arrumar Uma pequena parte do sistema eletrônico primário Parece estar completamente funcionais Os sistemas redundantes estão todos funcionando Se invadir alguns dos sistemas primários Os sistemas secundários Devem compensar E deixar algum dos consertos mais simples Reparar com peças Dá aqui Vai ficar muito complicado Acho que não tem ninguém aqui Acho que eu posso pegar, né Pagou em pé É, os caras do lado tem a rádio Vai tirando Olha Essa banana aqui Deve estar carne de rato Carne de mosca Só Uma coisa delícia, né Mas será que eu tenho que Era aqui Que eu tinha que vir, velho Eu não sei o que te trouxe Para Prim, jovem Mas talvez você queira repensar Seus planos A cidade foi para o inferno Quem é você? Johnson Nash É o meu nome Marido da Ruby Nash Moro em Prim Há cerca de oito anos Nos bons e nos maus momentos Sou principalmente Um comerciante Para o que vale Com as coisas como estão Também administro O posto local Do Mojave Express Eu sou um mensageiro Da Mojave Express Não sei se vou zerar não O look É, não é isso A galera curte bastante Eu também Quem sabe, né Um tá um no outro O outro no Bem, não tenho trabalho Agora Lamento dizer Pedir um pacote Que deveria entregar Eu te direi o que eu puder Você tem um pedido de entrega Que pode me mostrar? Ah, o que você pode me falar Sobre esse trabalho Mostrar o pedido de entrega Ah, então Você está falando Sobre um daqueles pacotes Esse trabalho tinha estranho Escrito por todo lado Mas não podíamos recusar as cabras Os homens roubaram meu pacote Homem com um terno quadriculado E alguns capangos Passaram por aqui Bem, agora que você mencionou Algumas noites atrás Um dos moradores da cidade Estava procurando suprimentos E disse que Viu um cara com um terno de margarida Passar com alguns desses Grandes desajustados Eles estavam falando Sobre um chip Um chip? O Pedro? Aqueles homens atiraram em mim Preciso saber melhor A maneira de chegar até ele Bem, pra isso Sua melhor opção Será falar com o deputado Beagle Desde que chegaram à cidade Ele estava anotando Bastante sobre eles E estava rondando A bicicleta de Steve Quando seu bonito namorado passou Ele pode ter ouvido Pra onde eles estavam indo? Mas é delegado Ou deputado? A legenda falou uma coisa E a dublagem outra Ele roubou o cowboy E nos fez contratar Seis mensageiros Cada um estava carregando Algo um pouco diferente Par de dados Peça de xadrez Esse tipo de coisa A última palavra Que eu tenho no escritório Parecia que o pagamento Havia sido recebido Pelos outros cinco trabalhos Acho que era apenas O seu chip que não chegou E o primeiro inútil Que contratamos Para fazer o trabalho É canceloso Espero que uma tempestade Do divide O esfolhe vivo Bem Foi aí que você entrou O cowboy Se quis dizer aquele ali Eu nem vi mais Não Outro cara Maior Tinha o rosto numa tela E falava mais como você Ou eu Ah Acho que sei qual que é Não vá se deixar levar ativos Que? Antes dos powder gangers Chegarem a cidade Johnson Nash administrava A loja local E a estação do Mojave Express Agora deu uma bela De uma atualizada Aqui nas missões Encontro xerife Para obter informações Mas Aqui é o tipo de cidade Deputado de Pring Ou delegado Foi capturado Para os avanceiros Na Bison Steve Precisa ser resgatado Essa aqui seria uma boa Fazer A galera fica aqui Armado o tempo todo Parece Nossa Esses outros NPC aí Tá bem esquisitinho Antes dos powder gangers Chegarem a cidade Johnson Nash administrava A loja local Na estação Mojave Express Fiquei sabendo Fiquei sabendo Bom Nossa missão então Resgatar o delegado Lá né gente Como que a galera fica aqui Vigilante Vigilante Oi Puxa Do nada Tá aí Mas Gente Vou pôr o mod De correr lá depois Ó Já achei a série toda Do Fallout Ihhh Vai já Já É isso aí Bora ver o que Dá pra gente melhorar Né Mas eu tenho que ver O que que tá dando Mas acho que era só Naquela parte fora Tá dando Travadinha Não Também Eu não sei cara Tem que ver O que que tá dando Essa travazinha É fim de golfezinho De novo Mas é outro golfe né Você viu que tem Speedgolf agora No Golf with your friends Lá É isso aí gente Curtiram O que que vocês acharam Mas Eu achei legal Achei legal Vamos ver né O feedback da galera Foi bacana Talvez a gente continue Mas cara É que é foda mano Que tem muito jogo Pra gente jogar Aí tipo Encaixar um jogo Véio agora 2010 Tá ligado Isso aqui é tipo assim É pra quando não tem jogo né Mas aí também Tá todo no hype Da série Por isso que eu também Fui atrás de jogar Porra mano Eu não sei Como que eu vou dar conta Tá ligado Daqui uns dias Já sai o Sterla Blade E o Sandland E O Menor Lords Eu não sei se eu vou pegar Aí tem que Começar o Alone in the Dark Tem que zerar Alguns jogos aí Pendentes Pô Ai ai Não precisa jogar Os outros jogos não Pra jogar o 4 Bem de boa Mas é isso aí Então gente Belezinha Ah é Tem Hellblade Fudeu Fudeu gente Aí tipo assim Priorizar o que a galera Mais curtir Tá ligado Vamos fazer assim Vai ter ali uma lista Aí o que a galera Estiver curtindo mais A gente vai Priorizando né E vai descendo Até o chão Ó Aí não sei mano Vai que o feedback Isso aqui Ser muito bom Vou ver como vai sair No Youtube Pra gente pensar Mas Aí depois Vamos ver Vamos ver Ah o Hellblade É rapidinho Pra zerar E aí Tchau